Bom, né, fizemos mais alguns pontos, mais cinco pontos aí no total, quatro na corrida um, um na corrida dois, o Casagrande também ganha esses pontos, uma pena para o Suzuki que fez uma bela corrida, independente de qualquer coisa, e é isso aí, vamos continuar a seguir trabalhando e marcando pontos para chegar lá no final, brigando pelo campeonato. Eu acho que o anel estéreo é muito legal essas corridas, remete um pouquinho a máscara e tudo mais, né, o jeito de fazer o carro de frente, você freia, o carro puxa para direito, o carro é todo desequilibrado, pena que a reta oposta lá é uma freada de uma curva muito alta, então se fosse uma freada mais, mais parado assim, ficaria mais expulso, você teria disputa dos dois lados, mas eu acho que traz uma outra dinâmica, para os pilotos também é muito difícil manejar o push, saber a hora de atacar ou não, então assim, eu gosto, eu acho que traz uma experiência diferente para todos os pilotos, uma emoção diferente para o público também, se a gente fosse de novo, igual o ano passado, o mesmo traçado, talvez seria mais do mesmo, quem tinha um bom acerto não venceria de novo, dessa maneira acho que dá uma bagunçada e traz uma emoção a mais para todo mundo.